Jovem de Esqueva ao Crisma Quero convidar a vir aqui os jovens que amanhã irão realizar um retiro de declaração para o seu Crisma Vem cá, por favor, não tem ninguém Vamos cá, sem ánimo, sem vergonha Deus te ama Isso, aprimei E vamos dar uma salva de palmas A palmas do Senhor